Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no canal. Bom, hoje eu vou estar falando para vocês aqui uma novidade que chegou aqui no cartão Dijon. Vou estar falando para vocês aí que é o grana extra. Esse grana extra aqui, como é que vai funcionar pessoal? Vamos bater um papo aqui sobre essa nova opção que chegou aqui dentro do aplicativo. E também vou mostrar para vocês aqui essa opção que vocês podem entrar no aplicativo, que ela vai estar disponível lá abaixo nas opções, você vai clicar e você vai ver se você tem ou não disponibilidade para estar adquirindo esse valor de grana extra. Então, essa grana extra aqui pessoal é o seguinte, é um empréstimo que chegou dentro do cartão da Fintech do aplicativo Dijon. Agora a Fintech e a conta digital do Banco Dijon também já vai vir, integrou essa nova opção aqui que vocês vão estar podendo fazer empréstimo diretamente dentro do aplicativo. Então, como vai funcionar? Eu vou estar falando para vocês aqui os seguintes pontos aqui nessa notícia. Eu estou já dentro do site aqui do Dijon, do site do aplicativo Dijon. E vou estar falando para vocês sobre essa notícia aqui, como vai funcionar essa grana extra. E depois vou estar mostrando para vocês lá dentro do aplicativo, como que vocês vão poder acessar essa opção grana extra. Bom, se você não tem o aplicativo e nem o cartão de crédito do Dijon, eu vou estar deixando esse site aqui abaixo, o link desse site na descrição do vídeo aqui abaixo. Você clica lá, você pode, ó, você vai vir aqui, ó, você vai abrir o site, você vai vir aqui e peça seu cartão E vai abrir essa aba aqui para vocês colocar os seus dados. Você vai colocar o nome, seu e-mail e tudo certinho aqui. Aí você vai solicitar, peça seu cartão. Vai até de 5 a 15 dias úteis para você adquirir esse cartão lindo aqui, ó. É o cartão do Dijon. Quem sabe você pode adquirir um cartão de Dijon. E na primeira você adquirir um cartão de crédito, já pensou? E o crédito máximo, mínimo aí que ele vai te oferecer, esse cartão é de R$1.000. Mas aqui eu vou falar para vocês aqui sobre a opção grana extra. Vamos voltar aqui, ó. Olha só. É grana extra, dinheiro na hora, sem complicação. Como eu falei para vocês, isso aqui é um tipo de empréstimo, pessoal. Se você utiliza bastante a conta e o cartão de Dijon, você possa sim adquirir. Mas eu vou mostrar para vocês depois lá dentro do aplicativo como é que vai funcionar. Crédito fácil com pagamento parcelado em até 24 vezes. O empréstimo pode ser parcelado em até 24 vezes. Conheça as vantagens do grana extra. Faça como você precisa. Consula a conta de Dijon, ativa, consulte. E tenha uma forma disponível de contratar o seu direito lá diretamente no aplicativo. Você pode estar contratando. Dinheiro como você quiser, sem complicação e pagamento que cabe no seu bolso. Então, a taxa de juros aqui, como vocês podem ver, eu pago em 24 vezes. A partir de 2,97 o juro. É um empréstimo pessoal. E também você pode estar entrando no site. Vou estar deixando esse site aqui abaixo na descrição. Você entra e você pode ver aqui todas as opções sujeitas de análise. Como vocês podem ver aqui, ó. Sujeita a análise de crédito. Exponibilidade mensal. Valor máximo disponível de contratação. Até 30 mil reais de acordo com a política de crédito Dijon. Você pode estar solicitando aí até 30 mil de empréstimo dentro do aplicativo. E aqui temos... Aqui do lado aqui a gente tem as opções como vai funcionar lá dentro do aplicativo. Eu vou mostrar para vocês, né. Simples e fácil. Veja como... Faça uma simulação e veja como você tem uma oferta grana extra disponível no momento. É muito simples. Você pode testar até encontrar uma opção que cabe no seu bolso. Então, você vai... Você vai poder simular dentro do aplicativo. E vai ver se cabe ou não dentro do seu bolso. E as parcelas que você vai solicitar. Bom, aqui tem algumas dúvidas, pessoal. Porque eu vou falar para você. Tem muita aqui, senão o vídeo vai ficar muito grande. Eu vou estar deixando para vocês aqui esse link desse site. Você clica lá. Você pode tirar suas dúvidas aqui. Vou mostrar para vocês... Eu estou mostrando para vocês aqui. Essa notícia que saiu aqui. Se você tem um cartão Dijon. Se você tem um aplicativo do Dijon. Você pode solicitar o empréstimo. Mas também, como eu falei para vocês. Você tem que ser um cliente ativo para ter essa opção. Eu vou mostrar agora para vocês. Vocês acompanhem comigo aqui lá no aplicativo do Dijon. Essa opção que você vai clicar. Aí você vai saber se você tem ou não. Vai aparecer uma mensagem para você. Quando você clicar nessa opção. Se você tem ou não o direito ao grana extra. Beleza? Então, vamos lá para o aplicativo. Então, já aqui dentro do aplicativo. Como eu falei para vocês. Lá na tela do meu computador. Como que a gente vai fazer para acessar essa opção grana extra aqui dentro do nosso aplicativo. Então, depois que você estiver com o seu aplicativo. O nosso aplicativo aqui é aberto. Onde nós vamos poder acessar essa opção. Logo aqui abaixo. Você vai ver que tem as opções. Desde o da Play do Dijon. E ao lado aqui. A gente temos grana extra. É onde a gente vai clicar. Mas lembrando pessoal. Que eu falei para vocês. Se vocês for um cliente ativo. Bastante tempo. Vocês tem a conta digital e o cartão de crédito do Dijon. Você pode sim solicitar. E vai aparecer para você. Se está disponível. Ou não. Eu vou clicar para vocês aqui. Vocês vão ver a mensagem que vai aparecer. Vamos clicar aqui em grana extra. Olha só. Pronto. Aqui já nós acessamos a aba grana extra. Amor amigo que você precisa para organizar seu orçamento. E chegou essa triste mensagem para mim. Poxa. Não temos uma oferta disponível para você no momento. Vai aparecer essa mensagem aqui para você. Se você for um cliente não muito ativo dentro do aplicativo. Tudo bem. Para mim como eu também não tenho muita movimentação com o cartão de dígito. Eu tenho vários outros cartões de crédito. Tenho pouca movimentação com o cartão de dígito. Então não está disponível para mim no momento a grana extra. Se estiver disponível para você. Vai aparecer um valor aqui. Onde eu falei lá na tela do meu computador. Que você pode simular. O valor total desse valor aí. E as parcelas com a quantidade de juros já acumulado acima das parcelas. E você vai ver se vai caber ou não dentro do seu bolso. Para mim apareceu essa mensagem para mim aqui. Mas como vocês. Pode solicitar a cada 30 dias. Mas fique atento. Novas ofertas são liberadas todos os meses. E você pode conseguir sua grana extra em breve. Grana extra. É sua nova opção de crédito. Disponível na hora do dígito. Conta. E com o pagamento na fatura do seu cartão de dígito. Então. Todo mês aqui eu posso vir aqui. Para ver se está liberado para mim essa grana extra. No momento não está liberado. Se aparecer para você sim também. Também no momento não vai estar liberado para você. Mas pode ficar tranquilo. Você pode estar solicitando todo mês aí. Quem sabe. Futuramente pode liberar para você o empréstimo da grana extra. Então pessoal. Se você chegou até aqui. Se você gostou do vídeo. Deixe o seu like. E esse carro de paracleta que eu vou pedir para você. Se inscreva aqui no meu canal. Que aqui eu sempre tenho dicas. Como essa. Cartão de crédito. Investimento. E utilidade pública. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.